Olá crianças! Na aula de hoje nós vamos trabalhar as notinhas, só que de uma forma diferente. Nós já sabemos que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Só que na aula de hoje nós vamos fazer as notinhas com símbolos, utilizando as mãos. São símbolos muito conhecidos e utilizados. Também trataremos sobre altura de notas. O que quer dizer? Quanto mais as notinhas sobem, mais agudas elas ficam. Quanto mais as notinhas descem, mais graves elas ficam. Então vamos aprender os símbolos das notas. Ló, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora nós vamos cantar uma musiquinha e na hora que forem ditos os nomes das notas, nós vamos fazer os símbolos com as mãos. Vamos lá? Agora eu vou ensinar como a música acontece Às vezes a nota sobe, às vezes a nota desce Agora eu vou ensinar como a música acontece Às vezes a nota sobe, às vezes a nota desce Agora eu vou ensinar como a música acontece Às vezes a nota sobe, às vezes a nota desce Agora eu vou ensinar como a música acontece Às vezes a nota sobe, às vezes a nota desce Às vezes a nota desce Amém